Olá, amigos! Estou aqui novamente com aquela dica rápida e ainda super saudável para você e a sua família. Eu tenho o maior carinho por vocês. Recebo tantas mensagens, cada vez criando coisas novas e que vai cuidar de você e da sua família. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer uma manteiga sem lactose. Isso mesmo, não vai leite. Principalmente as pessoas que são alérgicas à lactose é uma ótima opção. Isso aqui também não é só para quem é alérgico, não. Ajuda também pessoas que ficam comendo muita manteiga, margarina, aumentando o colesterol. Esses alimentos sintéticos. Margarina é sintética. Então, você fazer essa troca, você vai ver no futuro uma coisa muito boa na sua saúde. Vamos lá, nossa receitinha. O que você vai precisar? Olha, 300 gramas de tofu picado. Algumas folhinhas de manjericão. Se você quiser, também se pode trocar por hortelã. Uma xicrinha de café rasa de azeitonas picadas. Meio limão. E uma pitadinha de sal e azeite. Tá só isso. Então, vamos fazer? Olha, primeiro no litificador, vou colocar aqui o tofu. Vou colocar também a azeitona com o manjericão. Aproveitar bem, que negócio tá bravo, tá caro. Suco de meio limão. Só assim, ó. Gente, fica... Essa combinação fica uma coisa. Eu estou colocando aqui um pouquinho de sal. Aqui, eu tenho menos de meia colherinha de café de sal. Assim, ó. Vou nem colocar tudo, ó. Vou colocar um pouco de azeite. Só um pouco, ó. Você coloca um pouco assim. Nós vamos acrescentando o azeite depois, aos poucos. Vamos bater isso aqui. Ó, tem que bater bem batido mesmo. Pode trocar o limão, porque esse aqui, dessa forma que você pode guardar até 15 dias na geladeira. Mas se você quiser fazer uma quantidade para guardar durante um mês, ou até mais de um mês, em vez de você colocar o limão, você pode colocar uma xicrinha de café de vinagre puro de maçã. Mas tem que ser aquele vinagre puro de maçã mesmo. Também que fica muito bom. Olha só como fica a textura dessa manteiga. Ah, eu não gosto de manjericão, de ervas. Não precisa colocar. Tá? Isso aqui, se você não quiser, só a azeitona junto já dá um sabor maravilhoso. Gente, isso aqui com pãozinho integral. Isso aqui com uma bolachinha. É tudo de bom. É uma troca muito saudável. Olha aqui como fica essa textura dessa manteiga. A bolachinha, que eu vou experimentar e eu vou falar para vocês. Quando você põe ela na geladeira, se você tiver pressa, você pode colocar ela no congelador durante umas duas horas. Para ela encorpar mais ainda. Gente, é maravilhoso. Falar com a boca cheia é... Não dá, né? Olha, esquece o gosto de tofu. O tofu aqui é só a base. Depois ele não fica com aquele gosto de tofu, porque tem muita gente que não gosta do sabor do tofu. Mas o tofu, além de ser um alimento maravilhoso, muito saudável, tem muita proteína, mas ele bem temperado, gente, modifica totalmente. Se você quiser mandar alguma mensagem para a gente, tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem para 011-991-62-9753. Ou se preferir, pode ligar para 011-295-023-04. 011-295-023-04. Maria, agora você vai me ajudar a comer isso aqui, não é, Maria? Se inscreveu no meu canal, no YouTube? Não? Vai lá e se inscreva. Tem tantas dicas legais lá para você e para a sua família. Tem dúvida? Entre em contato com a gente. Quer saber onde encontra produtos naturais? Quer fazer qualquer tratamento natural? Entre em contato 011-295-023-04. Um abraço a todos e até a nossa próxima dica.